Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também ajuda aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá, nós temos alguns modelos muito lindos Eu garanto que tu vai curtir Enfim, pra começar eu já quero falar do evento com Coachella Lembra que eu falei ontem pra vocês que hoje alguns criadores de conteúdo Irão estar recebendo novos itens com essa colaboração? Então, os itens em questão são esses aí da tela, duas skins Uma masculina e uma feminina, são skins bem legais, reativas, ele é música também E sinceramente, eu acho esse tema de Coachella bem da hora No passado também, quando chegou novos skins, com relação a isso, a galera gostou Então, se você curtiu esses personagens, você vai poder estar comprando Hoje mesmo aí na loja, elas estarão chegando A gente pode ver também os outros itens do conjunto, como picareta, envelopamento e mochila Você vai ter a chance também de comprar o pacote com aquele desconto em V-Bugs Inclusive, se você quiser comprar nesses itens aqui, apoia no canal Mano, você vai ficar muito grato mesmo, mesmo Se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio no criador Dá uma força gigante mesmo, que vocês nem imaginam, tá? E olhem só, mano, outra parada com relação a essa colaboração com Coachella É um website, né, que eu tinha falado que tinha sido vazado Então, o website abriu hoje mesmo E você já pode estar participando do evento Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo É só você entrar no site, né, fazer login com sua conta da Epic Games normal E olhem só, a tela de carregamento Aí você já pode pegar de graça fazendo uma simples missão Olhem só o que fala aqui Ande com um veículo no Battle Royale ou na construção zero por mil unidades de distância Entre os dias 13 e 24 de abril Para receber a tela de carregamento Ilha Coachella Então, mano, é muito fácil, né, você pegar essa tela É só você fazer login no site, né, e andar basicamente mil quilômetros Aqui eles falam unidade de distância Porque, tipo, tem países ali, né, que usam milhas, né, tipo Estados Unidos Então, acho que eles colocaram por conta disso Mas é muito fácil, né, só você ficar andando ali com o veículo que você consegue Essa tarefa, né, já foi liberada Mas as outras tarefas, né, vão liberar a partir de amanhã, tá Olhem só, tarefas Ilha Coachella da semana 1 Elas estarão disponíveis entre as 4 horas da tarde no horário de Brasília Do dia 14 de abril, ou seja, amanhã Até as 13 horas no horário de Brasília do dia 29 de abril Então, terá duas semanas, né, pra você fazer as tarefas da semana 1 E completando elas, né, você consegue o Spray DJ Cacto Música do Lobby Olhe Para o Céu E Emoticon Espinho Olho Né, que são os itens ali do lado direito, beleza? E também, né, vai ter as tarefas da semana 2 Olhem só, elas ficaram disponíveis a partir das 13 horas Do dia 21 de abril até as 13 horas do dia 28 Então, na semana 2, né, vai ter apenas uma semana pra você fazer Mas eu acredito, né, que vão ser missões bem fáceis E concluindo as tarefas, você consegue, né, o Spray DJ Cacto Caso você não tenha conquistado na semana 1 A música do Lobby também, o Moticon também E mais o Spray Pôr do Sol no Coachella Então, digamos que se você não fizer a semana 1 Você pode fazer tudo na semana 2 Que você consegue, né, todas as recompensas do evento De qualquer maneira, beleza, rapaziada? Então tá aí, né, o mini-evento Epic Games também fazendo E só pra fechar, mano, pra quem curte, né, tirar aquelas fotinhas Aqueles prints maneiros Tá rolando o evento de fotografia, ó Fotografia Boas Vibrações 2023 Compartilhe capturas de tela de você numa boa na Ilha Coachella Seja dançando, só relaxando a sós ou com a galera Compartilhe suas capturas de tela com a hashtag Fotografia no Twitter, né, e também você pode publicar, né Aí no flare de publicação fotografia Lá no Reddit do Fortnite Visite novamente a Ilha Coachella durante a segunda semana Entre as 16 horas do dia 21 Às 13 horas do dia 28 Para ver se alguém que você conhece Está em destaque no Parque Artístico de Fotografia Então tá aí, né, se você curte participar desses eventos Né, vai ter também isso aí com relação a Coachella, beleza? Mudando agora de assunto, mano Eu quero falar uma parada um pouquinho polêmica Tipo, não tem muita gente falando sobre isso, né Talvez realmente não dê tanto problema assim Mas uma galera já me marcou nesse post aqui Que é o seguinte, ó O Roblox, né, um jogo aí que muita gente conhece É um jogo super famoso Né, tem a página do Twitter Chamada RBX News, né Que fala sobre novidades do Roblox E eles comentaram o seguinte hoje à tarde Que vai ter, né, um UGC de graça limitado Que será basicamente um rosto E só que, mano, esse rosto Ele é idêntico ao rosto do Miausco, certo? Só que o que acontece É um UGC, tá ligado? Ou seja, é criado por um jogador Né, criado por um player da comunidade Não foi, né, a própria empresa ali do Roblox Né, que fez esse rostinho Que vai ser lançado Mas dá pra ver, né, claramente Que é o rosto do Miausco Então, assim Eu não jogo Roblox Então não sei como é que funciona Se essas paradas assim, né Que são de players Vão direto, assim, pra loja do jogo Alguma coisa do tipo Que se torna oficial Ou se, sei lá, né Se vai só pra página, assim De jogadores Alguma coisa do tipo Não seja oficial mesmo Né, se não for oficial Assim, não cair dentro do jogo em si Né, talvez Né, não dê nenhum tipo de problema Mas agora Tipo, é que nem se fosse Fortnite Vou dizer assim, né Tem muitas skins que a Epic Games lança Que são inspiradas em conceptos da comunidade Então vamos supor que esse rosto aqui Né, que foi criado por um player Seja de fato, né Lançado dentro do jogo ali oficialmente Eu tenho certeza que vai dar algum tipo de problema Tá ligado? Mas, né Com certeza a empresa ali do Roblox Já tá avisado Né, já devem ter percebido Que é um rosto idêntico Aí é o Miausco Então, né Não acho que vai ser lançado De forma oficial, assim Né, como eu falei Não joga Roblox Então, o que eu tô falando aqui Né, no estilo de entrar no jogo De fato, né Pela empresa Algo do tipo Porque aí sim Eu tenho quase certeza Que a Epic Games Poderia processar, né Bem tranquilo Porque não tem como argumentar Né, contra É de fato, né O rostinho ali do Miausco Mas enfim Queria trazer aqui a toa nesse assunto Né, por isso que eu falei Que é uma polêmica não tão grande Né, talvez Né, tipo Eles já cancelam isso aí Alguma coisa do tipo Mas enfim, né Tá aí só esse aviso E outra coisa, mano Que eu quero falar aqui É com relação à loja Olhem só O Ian Zitz comentou, né Que esses três pacotes ali Lendas do anime Pacote, né Futuro high-tech Lendas corrompidas Todos eles vão sair No dia 25 de abril, tá Daqui 12 dias Que cai numa terça-feira Que possivelmente Já vai ser o dia De uma nova atualização massiva Então quem sabe Nessa data tá indicando Que um evento vai começar Com novos pacotes na loja Não sei Mas enfim, né O que interessa É que esses pacotes Estavam previstos Pra sair somente em maio Né, mas todos eles Teve a saída adiantada Agora pro dia 25 de abril Então se você tá afim De comprar algum Já fique ligado Né, tem mais 12 dias Para estar adquirindo Aí na sua conta, ok E pra finalizar, mano Só falando, né Sobre um bug Que a Epic Games corrigiu Com relação às recompensas Do campeonato Aí da Velocista Renegada Olhem só Resolvemos o problema Que impedia jogadores De receberem o emote Com saqueadora estrelada Ao fazer pelo menos Oito pontos No campeonato Velocista Renegada Do Battle Royale Ou de Construção Zero Se você fez ao menos Oito pontos no torneio Reinicia o jogo Para receber o seu emote Então muita gente Participou, né Só pra pegar o emote Com tela de carregamento Emote com específico Muitas pessoas Tipo não receberam De forma Por conta do bug Mas agora Isso foi corrigido Então dá uma olhada No seu inventário Pra ver se você já Recebeu certinho Se claro, na sua conta Aí foi elegível Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que começou, né Já a parceria com o Coachella Um evento aí Com algumas recompensas de graça Hoje, né Você já pode estar pegando A tela de carregamento E a partir de amanhã Começa as tarefas da semana 1 Com mais três recompensas Depois tem a semana 2 Mais uma recompensa É pra todo mundo Estar adquirindo aí Na conta também, né E hoje, daqui a pouquinho No caso Vai ser lançado também As novas skins na loja Mas então é isso, mano Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau 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 Tchau